Oi galera, bom dia. Estão ouvindo? Sim. Galera, vamos botar aí a agenda. Vamos pegar, separar para a gente começar. Breano, a gente me abandonou, não é Breano? Não, não é Breano, não é Breano. Não, não é Breano, não é Breano. A gente vai começar a agenda, Miguel, a tia vai começar a agenda, tá bom? Sua agenda? Isso, separa a sua agenda. A tia vai começar. A tia vai começar. E aí Gente, o Ruth também me abandonou hoje. Oi, Ruth, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, meu amor? Oi, tia, boa tarde. Oi, Tia, tudo bem? Sim. Ruth, a gente começou a agenda, tá bom? Já separa a sua para começar também. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tia, eu já acabei. Tia, eu também acabei. Tia, eu acho que é isso. Tia, eu já acabei. 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 Boa tarde, tia. Oi, Maria. Boa tarde. Maria, tia, faça a agenda, tá bom? Vai copiando. Tá bom, tia. Tia, faça a agenda. Tia, faça a agenda. E aí E aí Acabei de ir E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto